Pela primeira vez na história do Legislativo de Três Lagoas, foi aberta, foi criada, na verdade, uma Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Essa comissão, a gente vai analisar os processos envolvendo os vereadores. Na sessão desta terça-feira, foi definido os integrantes da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Três Lagoas. O escolhido para presidir a comissão foi o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues do União Brasil. Nós, durante a sessão, pedimos a suspensão da sessão para o nosso presidente doutor Cassiano Maia, uma suspensão por cinco minutos, onde reuniu os membros dessa Comissão de Ética, que é eu, o vereador doutor Paulo Verón, o vereador Silveirado, a vereadora Charlene e a vereadora Evaldo. Nós reunimos lá no nosso gabinete e ficou decidido, nós decidimos lá quem é o presidente e o vice e os membros da comissão. Então, ficou decidido que eu fiquei como presidente da Comissão de Ética, o vice ficou a Charlene e os membros doutor Paulo Verón, o vereador Silveirado e a vereadora Evaldo Reis. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar foi instituída por meio de projeto aprovado no final do ano passado. E nas últimas duas sessões ordinárias, os vereadores decidiram instituir a comissão e definir os integrantes diante das polêmicas ocorridas nas últimas sessões. Inclusive, com vereadores chegando a ofender o próprio colega. O Conselho de Ética foi instituído após polêmicas envolvendo vereadores durante discurso no plenário da Casa. A partir de agora, segundo o presidente do Conselho, as sessões poderão transcorrer de uma maneira mais tranquila. Segundo o presidente da comissão, existem sete processos tramitando na Câmara contra a conduta de vereadores. E o próximo passo, segundo ele, será analisar esses processos que já estavam sendo apurados contra os parlamentares. Os próximos passos, Ana, tem alguns processos parados nesta Casa, cerca de sete processos já de denúncia contra vereadores. Será encaminhado para essa comissão de ética. A gente vai analisar e juntamente com o jurídico desta Casa a legalidade de nós estarmos apurando essas transgressões que ocorreram antes da comissão de ética. Se tiver a legalidade, nós vamos apurar sim, dar resposta à população e vamos apurar. E todas as denúncias que chegar contra vereadores, a gente vai estar apurando, vai estar analisando. Temos várias ferramentas como suspensão de mandato sem remuneração, a suspensão de todo o gabinete daquele vereador, podendo chegar numa gravidade até a perca do mandato, se caso feriu um decoro parlamentar. Adriana explicou que a falta de ética e quebra de decoro ocorre não apenas no plenário das sessões, mas fora da Câmara também. O vereador tem que ter seus limites, não pode chegar invadindo uma repartição pública, falando que ele é um fiscalizador com desrespeito no local de trabalho das pessoas, invadindo alguns locais que nem pode. Então o vereador tem um limite, ele é legislador, ele é fiscalizador, mas ele tem os seus limites. E ele tem que se policiar melhor, então tem que ter respeito, tem que ter respeito com a população, respeito dentro dessa Casa e a gente vai ser bastante rigoroso. Já deixo o recado para a população, se caso o vereador que você colocou aqui para te representar, ele cometer a falta da ética, ele vai ser punido sim. E se ele cometer uma gravidade muito grande, pode sim perder o seu mandato. Então o vereador tem que ter sua responsabilidade e ter o respeito.